Qual o tamanho da certeza da salvação da sua alma? Vocês se asseguram da salvação da sua alma? Aonde você vai passar a eternidade? Se o seu olho não está na terra, no dia de hoje, esta noite, aonde você vai passar a eternidade? Espero que não tenha certeza que a perdição do homem O homem brinca com a salvação da sua alma O homem não faz ideia que a salvação da sua alma está ocorrendo perigo O diabo que eu quero que a sua alma seja salva Abre o que eu for, irmão Satanás, não tem prazer da salvação da sua alma Que arrependa hoje dos seus pecados E prepara-me contra o Deus, prepara-te a mim A vida, amada, vamos se preparar contra o Deus Você não pode nem a vida de qualquer maneira Você precisa se encontrar com Deus E considerado se encontrar com Deus Uma promessa travada Com o coração branco, com a mão limpa Oi, irmão, como é que eu vou me encontrar com Deus? Com o coração limpo, com as mãos ruas, com a consciência lavada Os pecados redimidos pelo sangue de Jesus É o sangue de Jesus que vai te preparar Para você encontrar com Deus Você não vai encontrar com Deus qualquer vez O homem não se encontra com Deus Cheio de derrores O homem não pode se encontrar com Deus Cheio de consuficiências carnais As consuficiências carnais Impedem o homem de se encontrar com Deus Vou encontrar com Deus Cheio de consuficiências carnais Amém